Céu, você é foda Smoke weed, tenho link Na minha Lamborghini Tenho cash, eu sou flex Não vou dividir Smoke weed, tenho link Na minha Lamborghini Tenho cash, eu sou flex Não vou dividir I should give a look so Michaelalde Yeah, I should give a look so Michaelalde I should give a look so Michaelalde